Dustin Poirier é um rapaz introspectivo, moderado, respeitoso, que não perdeu a cabeça nem quando o Koname Gregor acusou a sua esposa de procurá-lo nas DMs do Instagram. Mas ser um dos melhores pesos leves da história e ainda assim ser constantemente tirado pra mamão com açúcar, cansa. Dustin então resolveu subir o tom contra a Islam Mahashev ontem, em entrevista ao Yahoo Sports. Abre aspas. Eu vou deixá-lo inconsciente e o juiz terá que me arrancar de cima dele. Se bota na pele do cara, você foi capaz de bater decisivamente Holloway, McGregor, Gate, Chandler, Hooker, Petsch, Álvares e Sandinier. E literalmente ninguém acha que você tem chance de ser campeão linear do UFC no próximo dia 1º de junho. Ah, Renato, eu acho que vai dar o Poirier. Sei que muitos vão dizer isso nos comentários abaixo, mas seja sincero, é torcida ou convicção técnica? Se você tivesse que botar 50 mil reais do seu patrimônio, apostaria nisso? Porque a situação lá na stake.com é bem clara, o dinheiro tá entrando de um lado só. Mahashev é favorito na proporção de quase 5 pra 1, tá pagando 1.19 nesse momento, enquanto Poirier paga 4.90 pra cada real apostado em caso de vitória. Falando em disputas por cinturão, Poirier não é só a maior zebra de 2024 até aqui, é a maior zebra do UFC nos últimos 9 meses. Só o Sean Strickland, no UFC 293, entrou mais desacreditado. Aliás, já é um bom ponto de motivação. Junto a isso com a tal maldição do Borrachinha, clica no card aqui de cima pra entender e já tem ao que se apegar. Mas falando sério, agora que o Diamante ficou mais agressivo, meteu que o Foguete vai pegar, muda alguma coisa? Negregor acha que sim. Na leitura do irlandês, Mahashev comete erros básicos no posicionamento dos pés. E por isso foi apanhado por um gancho de esquerda do Adriano Martins, que é canhoto. Poirier também é canhoto. E curiosamente, um dos seus melhores golpes é o gancho de esquerda. Ele apanhou o McGregor assim. Conor, inclusive, acha que a melhor chance da vida do Poirier é essa. Ele tem mais chance de ser campeão contra o Slán do que tinha contra o Charles e o Habib. Anthony Smith, desafeto do Poitain, é outro que diverge da maioria. Ele disse o seguinte à ESPN, abre aspas. Slán aceita lutar em mais áreas do que o Habib. Esse estilo dá ao Dushin mais oportunidades de sucesso. Acho que é uma luta muito mais parelha do que estão imaginando. Dushin não é bobo. Sabe bem que terá que escalar uma montanha grande. Não tem outro caminho além da dor, do perrengue, do amasso e da superação, como foi na última rodada. Então, apesar de dizer que o Foguete vai pegar e que vai chocar o mundo, a análise fria do adversário é a seguinte, abre aspas. A minha impressão é que Dushin está indo física e psicologicamente preparado para ser dominado. Que é dado de novo e de novo, subjugado no chão, a esperança é ir sobrevivendo mais um minuto, mais um round, até que alguma oportunidade apareça. Bem tipo aquele time pequeno quando joga fora de casa, fechadinho na defesa, torcendo por um escanteio, uma bola vadia, uma falta perto da área ou coisa do tipo. Talvez o Russo, que só fez cinco rounds uma vez e botou a língua para fora no final contra o Alexander Volkanovski, canse de carregar adversário mais pesado, um peso leve e legítimo. Ou quem sabe ele se encha de confiança depois de dois rounds, calcula que os braços do americano estão cansados e parte para a porrada. Eu acho o segundo cenário mais provável, porque no primeiro, Dushin, mais velho, também estará cansado. E potência para nocautear no quinto, depois de 20 minutos de wrestling, é complicado. Agora, vale notar que os dois principais sparrings do Mahashev para esse camp são Usmanur Magomedov e Magomed Zainukov, campeão mundial amador de Muay Thai e peso leve invicto no MMA, 4-0. Esse teste diário com strikers dá um tom de que, de repente, o cara se enche de coragem. Aí, como desmerece o Poirier dia sim, outro também, Islan tratou de botar o Usman, campeão peso leve do Bellator e melhor striker do bando, acima. Abre aspas para o que foi dito no podcast do Josh Thompson. O Usman sempre me dá bons rounds. Esse cara tem a trocação melhor do que a do Poirier. Ele é mais difícil por causa dos chutes e dos braços compridos. Ele tem trocação muito boa e, como dizem, ferro afia ferro. Essa é a esperança. O ego, se Islan se convenceu que troca de boa diariamente com alguém melhor do que o Poirier, por que não sair na mão? Ainda mais vindo da maior vitória da carreira, onde encaixou um belíssimo chute alto. Islan nunca foi tão celebrado. Acreditem, essa sensação de despachar adversários com golpes singulares e o efeito que isso causa nas pessoas vicia é muito. Recapitulando, até o momento, Islan já fez pouco da faixa preta, do wrestling, das guilhotinas e agora também está minimizando a trocação do Poirier. Ou seja, está vindo relaxado, tranquilo, enquanto o outro tem certeza que será uma noite de dor e sofrimento. Sei lá, geralmente é melhor entrar preparado para o pior do que calcular errado, achar que vai ser moleza e se frustrar. O meu ponto é que se aqui no Brasil tanta gente acreditou no foguete do Kleber Bambam, por que não ter um pouco de fé em alguém com real capacidade de entregar o artefato? Não me entendam errado. A vitória do Dustin é, sim, um cenário de exceção. A gente precisa contar com algum tipo de erro. Mas me respondam, erros nesse esporte são incomuns? Campeões, às vezes, cheios de si mesmo, não caem a torto e direito? Comenta aqui embaixo se você tem alguma fé no Dustin Poirier ou não tem como dessa vez. Ele vai ser vítima, será posto para baixo e amassado, como o Islan sempre faz. Deixa o like, por favor, que ajuda bastante o sexto round a circular pelo menu lateral do YouTube. É uma forma muito importante que você retribuiu o meu trabalho por aqui. E não perde a resenha de ontem, que falei sobre as situações de Conor McGregor e John Jones. Eles não estão bem, não está com uma cara boa. Por quê? Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.